Música No ar programa entrevistando eu Elton Reis de Cargo, você do lado daí acompanhando a programação da TV Grava Um Novo Jeito de VTV O programa hoje está bem interessante, nesse primeiro bloco nós vamos falar com um convidado amigo Já de longa data, é o Cláudio, Cláudio conhecido como Cláudio da Floricultura, tudo bem Cláudio? Olá Elton, é boa noite? Boa noite, bom dia, boa tarde, as vezes o pessoal depois que vê na TV vê no Facebook, então fique à vontade Boa noite Elton, prazer enorme estar aqui, falando um pouco do Cláudio, da onde surgiu o Cláudio E com muita graça, muito obrigado, só tenho que agradecer de coração Gente, eu falei antes de aqui, que é amigo de longa data, né? Cláudio, eu acho que a gente está, que eu te conheço há 25 anos, você está fazendo umas contas aqui rapidinho na minha memória Então há 25 anos, essa amizade bacana contigo, sou muito alegre e contente com essa amizade Graças a Deus, né Elton, conhecemos lá atrás, há 25 anos atrás, na época que nós mexíamos com construção civil Sim, sim, eu tinha uma motinha, eu saia vendendo laje pra Alfenas, e falando isso, manda um abraço pessoal de Serrania, da Cerâmica Serrania O João Batista, né? O João tinha aquela fábrica de laje e eu vendia, gente, lajes aqui pra Alfenas, na motinha O dia inteirinho, há 25 anos atrás, e o Cláudio fazendo casa e vendendo, hein Cláudio? Fazendo casa e vendendo pras pessoas, né Elton Ganhando dinheiro, mas mudou de rumo, mudou de rumo e mudou de ramo, né? Mudamos de ramo, sim O Cláudio fala pra gente um pouquinho sobre o Cláudio, o Cláudio é de que cidade, casado, tem filhos, conta um pouquinho pra gente Pois é Elton, eu, pra quem não me conhece, né, Cláudio, sou o Cláudio, Antônio dos Santos Sou nascido, Elton, em Conceição da Aparecida Nasci em 72, né, graças a Deus agora a gente já tá completando aí, completamos aí 46 anos de existência Sou casado, né, com a Sandra, uma mulher exemplar Tenho um filho, graças a Deus, 23 anos, formo agora este ano Olha que bacana, o que o Vinícius fez? Ele fez engenharia civil Olha, engenheiro, um engenheiro bacana É, veio buscando, né, aquela, o passado do pai, né, só que não era assim, não era, né, pedrilo igual o pai dele era, né Mas ele é um cara que veio buscar as raízes daquilo que meu pai me ensinou, né, o meu pai me ensinou na construção civil E agora vem ele dar seguimento mais acima da gente Foi bom você tocar no seu pai, seu pai se ensinou Eu tive o primeiro contato com o Cláudio, eu tive o prazer de conhecer o pai dele, seu José Aparecido Nas construções, nas casas, né, seu José Aparecido que, vamos dizer assim, não combinou com a gente Mas foi embora um pouquinho mais cedo, né, Cláudio, tá no nosso coração, né, até, desculpa, tocar nessa parte Porque, assim, aprendi a gostar muito do teu pai, uma pessoa, um exemplo de pessoa E o teu pai conseguiu passar para os filhos e você passou para o Vinícius esse exemplo de ser humano Parabéns pela tua família, viu Obrigado Se fizer Aparecido, saudades, bem saudades Obrigado E, assim, meu pai é meu exemplo, né, foi, por exemplo, herói, né, a gente tem Deus como herói Mas na Terra, meu pai foi e sempre será meu herói, né, é o cara que me ensinou a ser o que eu sou É o cara que me ensinou a ter caráter, ter personalidade, ter, ser um cara seguro naquilo que eu faço, né, é conselheiro Porque meu pai era muito meu conselheiro e dia 24, agora vai fazer 5 meses que meu pai, né, perdi meu pai Mas não perdi, não, ganhei, porque eu tenho certeza que meu pai hoje, ele está num lugar muito melhor que a gente É, e é um cara que só, só pregou bem, eu nunca vi falar assim que meu pai pregasse o mal Ou que falasse mal de alguém, ou que, então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele faz na minha vida Na minha família, né, mas graças a Deus hoje eu tenho ainda a minha mãe, né, mora pertinho de mim ali Todo dia tá vendo com ela, passo de manhã, passo de manhã, tomo café, chego à tarde, passo, dou um beijo da minha mãe e subo pra minha casa, então A gente vê, né, nesse começo de conversa da gente aqui no Entrevistando, que o Cláudio, ele é o homem família Muito família, Geraldo, é, graças a Deus, né, é, eu, minha esposa, meu filho, nós somos muito ligados um ao outro É, eu com a minha mãe, nós somos muito ligados, eu e meu pai, então, nem se falar, meu pai, ele tem um sitinho, tem um sitiozinho aqui É, perto da cidade, ele vinha na cidade três vezes na semana e ele nunca ia embora sem visitar o Cláudio Sem eu ver ele e ele me ver, então, é, eu aprendia muito isso com ele, sabe, é, 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 tá junto com a família Né, hoje eu tenho aí uma segunda família, né, que é a família da minha esposa, é, tem o Sotião, tem a dona Terezinha, que são meus solos E hoje eu tenho eles como meus pais, né, então, todo movimento que nós faz familiar, é, nós estamos juntos, a gente tá perto um do outro E eu não poderia deixar de falar aqui também que, por exemplo, toda quarta-feira da semana, hoje, é, toda quarta-feira nós estamos reunidos em família E reúne hoje, né, tanto a família da minha esposa quanto a minha família, nós reunimos toda quarta-feira Pra estar ou jantando junto, ou almoçando junto, ou tomando um café junto Isso virou lei na nossa família, é, 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 tá junto, pelo menos uma vez na semana, pra falar da família Nós estivemos fazendo a cobertura de uma das melhores palestras sobre família, sobre relacionamento no Brasil hoje Com o padre Shankar, né, a moça que tá ali que trabalha com a gente, viu o tanto que o Shankar valorizou a família E numa das palestras que a gente acompanhou, numa das falas do Shankar, né, do padre Shankar Ele cita, Claudio, isso que você falou, que é a questão de tirar um tempo e de viver com a família, né Aproveitando que nós falamos do Shankar, não podemos deixar de falar do Duarte O Duarte é esse pastor do Rio de Janeiro que pegou o Brasil e fez o nome dele todo o Brasil E vem ele também sempre trazendo em suas mensagens de relacionamento entre o marido e a mulher Mas a principal coisa, a família Então hoje as igrejas, seja ela de qualquer denominação, estão trazendo pra gente esse start, esse aviso Acorda, fique com a sua família E você, Claudio, não precisou de ter um start nem de uma igreja, se bem que você é um homem cristão A família é importante Muito importante Hoje, a minha família é a minha base Antes de qualquer coisa, né, antes da minha vida financeira, antes da minha vida pessoal, eu tenho a minha família Então a base, tudo do Claudio hoje é a família A base é a família Esse é o programa Entrevistando, eu e o Elton Reis recebendo o Claudio, conhecido como Claudio da Floricultura Nós vamos para um breve intervalo, tomar uma aguinha e a gente volta rapidinho Aguenta aí Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic arroba gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 Programa Viola do Brasil com Elton Reis Um desfile de sucessos na sua TV Artistas de nome e novos talentos Programa Viola do Brasil com Elton Reis Sábado, às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Em Alfenas, Madeiras Tangará da Serra Tudo em madeiras de qualidade Tábuas, MDFs compensados Madeirites Telhas impermeabilizadas de alto padrão de acabamento E muito mais Madeiras Tangará Você conhece, você confia 28 anos de tradição Avenida Governador Valadares 1642 3291 1441 Alfenas, Minas Gerais Em Alfenas, MIG peças automotivas Alternadores, lâmpadas, módulos de ignição Motores de partida, palhetas, reguladores, buzinas Peças para a parte elétrica em geral para o seu veículo Ligue agora 3292 9950 WhatsApp 98856 1714 98856 1558 Avenida Lincoln Vestida Silveira 1295 Vila Formosa, Alfenas De volta ao programa Entrevistando Eu falei para você que ia ser rapidinho, né? Quero aproveitar e mandar um abraço Pessoal de Poços de Caldas Que nos acompanha através da TV Grava Minas Pessoal de Machado, TV Machado Campos Gerais, TV Campos Gerais Em Varginha, TV Varginha E assim aos poucos durante o programa Nós vamos falando para vocês Onde que a TV, o programa está chegando, né? Sem contar esse pessoal maravilhoso Todo mundo Que além de ver nas TVs Baixa o app das TVs Assiste no celular Ou ainda acompanha A gente pelo Facebook Pelo Youtube Pelo Instagram As redes sociais Claudio No segundo bloco Do Entrevistando O pessoal que acompanha A nossa programação Já sabe que funciona dessa forma Nós vamos falar então Do Claudio Empresário Conta um pouquinho para a gente Como que você entrou nesse ramo Como eu já falei Que é Claudio da Floricultura Então o ramo de flores Conta para a gente É curioso, sabe? Quando fala assim O Claudio mexendo com flor Isso é curioso Dá uma curiosidade até mesmo Nas pessoas Porque igual nós falamos No primeiro bloco Que eu vim da construção civil E é totalmente diferente Um ramo do outro Você vim da construção civil Como que você vai chegar A mexer com flor Porque é totalmente diferente Um ramo do outro Mas é que nós tivemos uma fase Uma crise muito grande Sabe? Em 2003 Na construção civil Foi aonde que eu tomei Uma decisão na minha vida Que eu não trabalharia mais Na construção civil E eu discutindo Conversando com a Sandra Minha esposa E surgindo ideias Falei assim Sandra Vamos arrumar qualquer Um outro ramo Para a gente trabalhar E nesse eu estava Conversando com o meu irmão E o meu irmão Já trabalhava numa floricultura Há mais de 5, 6 anos E ele veio conversar comigo E falou assim Claudio Por que você não amonta Uma floricultura? Eu peguei e falei Gente, você está ficando louco Rapaz Eu mexer com floricultura Você está de sacanagem comigo Ele pegou e falou assim Não Claudio É um bom ramo Eu peguei e falei Sabe? Então Quanto vai ficar isso daí? Vai ficar caro? Na época Porque a gente já estava Numa situação financeira Muito desagradável Naquela época Porque era uma Passando Nós estávamos passando Com uma fase muito Triste no Brasil Muito triste no Brasil E ele pegou e falou assim Não, não vamos gastar muito não Então peguei e falei Vamos fazer o levantamento E ali começou Sabe? O sonho de amontar Uma floricultura Onde ele esteve comigo ali Por uns 3, 4 anos Depois ele decidiu A caminhar No outro ramo também Com a outra pessoa E ali começou Eu e a Sandra A trabalhar com a flor de cultura E isso já faz quanto tempo? Isso já faz 16 anos Desde 2003 2003 2002 Final de 2002 Uma coisa assim Tu faz 16 anos? Faz 16 anos Graças a Deus que a gente está No ramo de flor Hoje nós mexemos Nós temos uma empresa Hoje Que uma das empresas Que chama Jardim do Éden Floricultura Jardim do Éden Essa tem 16 anos Muito conhecida Porque fica ali na esquina Do cemitério Do cemitério velho Ali em Alfenas Aqui em Alfenas Então não tem como Não saber onde que é Não tem como Porque passou Está lá bem na esquina Um terreno Um lugar bacana Ali na Como que chama aquela rua? É Jardim do Fernando Salles Não Não É a principal Que desce É do Polo Esportivo Né? Não Não A minha A nossa É a É o outro nome É a que passa de frente É a IFO Ali Aquela É Jardim do Fernando Salles Mas está ali Ela faz Essa esquina Está na esquina Com o cemitério A Jardim do Éden Bem diferente do Polo Esportivo Né? É, não tem segredo Agora o nome também Foi bem sugestivo Né? Jardim do Éden Quer dizer que lá Só tem coisas boas Né? Sim É que na época É Porque todos sabem Que nós vivemos No mundo cristão Né? E Na época Nós procuramos A estar buscando O nome bíblico Mesmo E Começamos Procurar na Bíblia Procurar Sabe? Aí Nisso a Sandra Pegou a minha esposa E falou assim Cláudio Já sei o que nós podemos fazer Não é uma floricultura Vamos colocar Jardim do Éden Acabou Aí pronto Aí Graças a Deus Aí a gente fechou Naquilo ali Né? Na época E Começou tudo Quando você Você pega É o do hoje Né? Você pega as coisas Funcionando As coisas acontecendo É A loja hoje Né? Bem ampla Né? Com as duas lojas Bem amplas É Não vê a dificuldade Que foi lá atrás Até Até né Fazer o logo O logotipo Da empresa Tudo Você olha lá atrás Simplesinho Ele vai melhorando Aos poucos Isso E as coisas Vai chegando Vai chegando hoje Né? E hoje Você pega a Jardim do Éden Hoje Graças a Deus É uma potência Na nossa cidade De Alpenas E região Lembrando que você Atende a região toda Aqui É porque ampliamos Muito Ampliamos a parte De jardinagem Ah sim Essa parte Isso Então hoje Essa parte De jardinagem Acaba sendo Mais forte Do que Do que A parte De flores De flores Então Hoje nós mexemos Com grama Palmeiras Então a gente Pega o jardim Da pessoa De nada E deixa o jardim Bem amontado Na casa da pessoa E vira um jardim Do Éden Se você quiser Para a sua empresa Para a sua casa Para a sua propriedade Agora vocês tem Outra empresa Bonita Ficou muito bonita Aqui no centro Da cidade Que é a Laço Fino Eu estive lá Visitando Fala um pouquinho Para a gente Da Laço Fino Então Elton Aí O que aconteceu Aí as coisas Foi acontecendo E graças a Deus A jardim do Éden Quando ela nasceu Ela nasceu Aqui na rua Rui Barbosa No número 100 Ali Aonde que é A Laço Fino Hoje Com muita luta Muito sacrifício Sabe As coisas Fui acontecendo Dentro da Jardim do Éden E na época Nós conseguimos Comprar aquele terreno Ali Que é uma coisa Gente É um presente De Deus Porque não Saiu da cidade Eu mesmo Consegui comprar Um terreno Ali Cláudio Ali O Jardim do Éden Ficou É uma benção É uma benção É história É história É história Eu falo assim Que Deus Quando Ele nos coloca Porque quando foi Para nós amontar A nossa primeira loja Nós sempre falávamos Olha É Deus Porque nós não entendemos De nada Nós não sabemos De nada Nós nem sabia O que era a flor E as coisas Viam acontecendo E quando nós conseguimos Comprar aquele Aquele terreno Ali Sabe Foi uma batalha Porque Você sabe Você participou Com a gente Lá no passado Lá Há 20 25 anos Atrás Nós viemos De raiz Pobrezinho Não fomos Como se diz Nós éramos Pobres De marré 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 Porque vocês Respeitam Deus É porque vocês Têm uma vida Regrada Então a gente acredita Eu tenho certeza Acredita não Eu tenho certeza Que quando você Que está acompanhando A nossa programação Tem uma vida Sem fazer o mal Para as pessoas Independente Da tua religião Então Deus O Criador Ele olha para você De um jeito Diferente E te abençoa Então por isso Que vocês estão Nessa graça Tudo nosso Tudo nosso Eu, a Sandra O meu filho Tudo nosso Antes mesmo Se a gente tem um projeto A seguir Primeiro nós entregamos Nas mãos de Deus Primeiro nós conversamos Com o nosso Pai Todo-Poderoso E as coisas Começam A acontecer Dali Então voltando A flor de cultura Lá, Sofino Então o que acontece A Jardim do Éden Ela era citada Aqui na rua Rui Barbosa E como ela era Rústica Era assim Meio desorganizada O que eu fiz Eu tirei Do centro da cidade Levei ela para lá De frente ao Polo Esportivo Porque lá tinha um espaço Mais amplo Para me mexer Com a minha parte De jardinagem Com intenção De alugar O Combo Comercial Eu terminei O Combo Comercial Com intenção De alugar E ficar só Com a loja E ficar só com a loja Lá E como eu estou te falando Como sempre A gente coloca Nas mãos de Deus E deixa as coisas E acontecendo Nós deixamos Lá tudo funcionando Tudo bonitinho A Jardim do Éden Tudo belezinha E nós Pessoas começaram a chegar Com propostas Para estar alugando Mas propostas Que não cabiam Dentro do investimento Que a gente tinha feito Porque se você entrou Lá no Combo Você viu Um Combo Totalmente Muito bem acabado E grande Então o que aconteceu Eu estava desanimado Porque deu essa baixa Essa crise Agora também Foi onde Que o aluguel Todos os aluguéis Abaixaram o valor E foi onde Que nós começamos Falamos Se for para alugar Deixa ele quietinho Deus tem propósito Para isso Até Que O Diego Que é um sobrinho Da Sandra Porque ali Eu não sou Não sou dono sozinho Eu tenho Um sócio ali Aí o Diego Num passeio Aqui em Alfenas E desanimado também Com alguma coisa Porque eu falei Diego A pior fase Que nós estamos passando Em floricultura É agora Mas eu vou ser sincero É em todo o ramo É em todo o Brasil Sim Eu falo No meu ramo Mas é a pior fase Mas Se nós Amontarmos Uma outra floricultura E nós vamos montar Essa loja Porque a crise Eu sempre tive isso Dentro de mim A crise ela vem Mas ela vai Ela vai embora Então se nós Conseguimos Nos estruturar Dentro Da crise Da crise Nossa A hora que ela sair Da crise Nós vamos estar Tem que estabelecer Sim Então Foi aonde Que aí o Diego Eu falei Mas eu Estou apertado E falei assim Não mas vamos fazer As coisas apertadas E começamos a sonhar E começamos a sonhar Também Com a laço Fino E as coisas Fui acontecendo Acontecendo E eu falo assim Que não tem como A gente Não ser plano De Deus Não tem como Porque se você Fala assim Cláudio Você tem uma estrutura Dinheiro para montar Isso Eu não tenho Diego Você tem a estrutura Para montar Isso Não Eu não tenho E nós conseguimos Do nada E hoje Hoje A laço Fino Hoje Acaba sendo Melhor Assim Com uma aparência Muito melhor Do que A Jardim do Ebre Do que A Jardim do Ebre Gente Esse é o Cláudio Da Floricultura Que contou um pouquinho Da sua história Ele como empreendedor Trouxe para a gente Para você Que acompanha A nossa programação A sua história Como empresário Um moço Simples Humilde Mas que tem O principal Amor no coração E temor a Deus Né Cláudio Amém Graças a Deus Principalmente Temor a Deus Cláudio Eu quero agradecer A sua participação No programa As portas do Entrevistando Estão escancaradas Já fica o convite Para o próximo Entrevistando Traz o pessoal Para falar mais Para a gente Dos outros Empreendimentos Que você está ligado Que eu estou sabendo Que está acontecendo Tem muita coisa boa Vindo por aí E deixa As câmeras As lentes Aqui da TV Grava Para você mandar um alô Mandar um abraço Um beijo Fique à vontade Eu só tenho Que agradecer Sabe Primeiro Eu agradeço Muito a Deus Por tudo Que Ele proporciona Na minha vida Então primeiramente Eu agradeço A Deus Por tudo E aqui diante De você Eu te agradeço De coração Por você estar Abrindo Também as portas Da tua empresa Para a gente Estar aqui Nos apresentando E mostrando Quem é o Cláudio Da florecultura E hoje Eu me sinto Muito Assim Muito feliz Mesmo Da gente Poder estar mostrando Um pouco Do Cláudio E eu só tenho Que te agradecer Alegria nossa Gente Esse foi o nosso Programa Entrevistando Semana que vem Estaremos juntinhos De novo Com mais um convidado Do programa Entrevistando Aqui na Rede Grava Tchau Até o próximo programa Tchau Cláudio Tchau Aquele abraço E um abraço A todos Que estão nos vendo Tchau Tchau